Seu compromisso é incerto Não dá certo não, não dá certo não Vem fazer de ursinho pra agarrar no seu colchão Não dá certo não, não dá certo não Cê quer postar fotinha, mas não quer me assumir Para de iludir, para de iludir Vem faz de esqueminha pra poder se divertir Para de iludir, para de iludir Essa no DVD é sofre, supera e sara Então faz assim, dá chance pra mim Vou te provar que compromisso é bem melhor Mas deixa pra lá, cê só quer brincar Não vai dar certo esse seu jeito de me usar Vem! Cê quer fechar minha boca, mas não quer meu coração Não dá certo não, não dá certo não Vem fazer de ursinho pra agarrar no seu colchão Não dá certo não, não dá certo não Cê quer postar fotinha, mas não quer me assumir Para de iludir, para de iludir Vem faz de esqueminha pra poder se divertir Para de iludir E o quê? Cê quer fechar minha boca, mas não quer meu coração Não dá certo não, não dá certo não Vem fazer de ursinho pra agarrar no seu colchão Não dá certo não, vem! Cê quer postar fotinha, mas não quer me assumir Para de iludir, para de iludir Vem faz de esqueminha pra poder se divertir Para de iludir, para de iludir Para de iludir